Oi, meu nome é Duda, eu tenho 19 anos e eu faço cursinho há um tempão. Então meus pais estão nessa, de ficar me cobrando pra decidir o que eu quero fazer da vida. E na real, acho que ninguém sabe com essa idade o que quer fazer. Então eu tô aqui pra descobrir, pra descobrir o que eu quero da vida. Eu sou bissexual e eu tô aqui pra causar. Eu gosto muito de curtir. E eu sou a doida da balada, então pode esperar coisa boa de mim. E eu sou a doida da balada.